E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer! Eu vou fazer agora o Unbox que acabou de chegar para mim do microfone USB BKU 01 USB mais pedal, backdoor mais popfilter da Arcano. É um kit estúdio que eu comprei no Mercado Livre na loja Audio Discovery. E esse kit está custando R$ 459. Eu comprei no Mercado Livre galera, tá aí. O pacote veio amassado. Aqui está a nota fiscal. Vou pegar aqui minha faca. Eu não tenho estilete galera, então vai de faca mesmo. Vamos cheirar aqui. Galera, esse kit é de um custo-benefício muito bom cara. Por que? Eu ia comprar o microfone behinder CU1, né? CU1, é isso mesmo? Eu ia comprar, só que ele está custando R$ 500,00 praticamente. E esse kit aqui está custando R$ 459,00. Então, esse kit sai mais em conta cara, entendeu? Sai bem mais em conta, mais barato. Deixa eu abrir aqui. Aqui está a nota fiscal, tudo certinho. Microfone condensador Arcano, o pedestal mais o popfilter Arcano. Beleza, então. Tá aí a nota fiscal, veio certinho. Essa compra foi feita no CETEX Expresso. Foi rápido galera, demorou? Demorou não. Ficou praticamente uns três dias para chegar. Vamos abrir então? Bora abrir juntos? Eu não ia fazer o unboxing desse microfone, mas já que a galera estava pedindo aí, então vamos lá. Galera, mais de um milhão de pedidos. Vamos aqui abrir. Eu já estou abrindo aqui, estou já indo direto para o microfone, né? Aqui está a galera, a caixa do microfone. Arcano. Está aí, ó. AM Black 1. Show, né? Caixa bonita, cara. Muito legal. Cara, galera, eu estou muito feliz de ter comprado isso faz um tempão que eu estou querendo comprar. Vamos lá, vamos abrir aqui essa embalagem. Aqui está o popfilter. É o popfilter. Deixa eu tirar esses plásticos daqui também. Vamos tirar esse plástico lá então. Aqui está o popfilter. Deixa eu ver isso aqui. Caramba, é uma caixa grande. Também o pedestal. Vamos tirar o pedestal. Vamos tirar o pedestal. Com um box muito maluco. Olha, galera. Deixa eu mostrar para vocês da câmera. Olha, que bacilo. Olha aí, galera. O pedestal. Vou colocar a caixa aqui. Está dando para ver aí? Deixa eu colocar um pouco mais de baixo. Galera, não estou tendo um bom ano. Deixa eu ver aqui. Aonde está a câmera aqui. Está aí, galera, o pedestal. É um pedestal bacana. Olha, galera. Deixa eu... Ah, é. Tem que desmoscar aqui. Estou quebrando já, cara. Estou quebrando já. Mal comprei a parada. Está aí o pedestal. Deixa eu baixar aqui e mostrar para vocês que a câmera está no ângulo baixo porque é o único ângulo maneiro que eu achei, galera, para fazer. Então, esse é o pedestal arcano. Muito legal, muito bacana. Agora, deixa eu... Vou deixar o pedestal um pouco aqui de lado. Deixa ele aqui. Vamos aqui, então, no pop filter. Vamos abrir aqui isso aqui. Para quem não sabe, o pop filter é um filtro, né? Quando você fala a palavra P ou o sopro também, né? Não sai, né? Caraca, mano. Olha isso aqui, cara. Caraca, muito legal, mano. Ah, essa aqui está com poeira ou é assim, mano? Ah, é assim, ó. Estranho. Pô, ele veio aqui com uma presídia aqui. Cadê a paquinha? Paquinha, cadê você, paquinha? Cadê a paquinha? Ah, está aqui, ó, paquinha. Vamos lá, então. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, vou cortar meu dedo. Olha aí. Obrigado. Pop filter está aí, ó. Deixa eu mostrar aqui. Está dando pra vir aí. Ó, bacana. Esse é o pop filter que veio também. Legal. Show, né? Muito bacana. Muito legal. Bora agora abrir o microfone. Não precisa de paquinha. Agora sim. Bora para o microfone, condensador. Vamos lá. Ih, caraca. Bom, aqui está uma espuminha. Essa espuminha aqui. Bem macia, hein? Mas está um pouco amassada também. Essa espuminha. Legal, galera. Está aí. Está amassado, cara. Olha só. Tudo amassado, cara. Está tudo amassado. Tudo. Tudo não. Tudo amassado. Tudo amassado. Legal. Vamos agora aqui. O que é isso aqui? Ah, é aranha, né? Isso aqui é aranha. Está aí, aranha. Ah, dona aranha. Olha aí, galera. Bem bonitinho, cara. Muito bonito isso aqui, galera. Olha só. Que bacana. Muito legal. Muito legal. Muito bacana. Está aí. Muito bem. Vamos agora. Deixa eu ver o que vem mais aqui. Aqui está um microfone, né? Um microfone. Está dentro de uma panchete, praticamente. Ah, aqui tem um cabo também. Tem um cabo aqui, ó. Olha aí. Deixa eu ver. É um cabo USB, né? Deixa eu ver o tamanho disso aqui. É um cabo bem grande, galera. Olha só, mano. Caraca, é muito grande isso. Deixa eu ver aqui. A câmera... É muito grande isso aqui, galera. Está aí, ó. O tamanho. Pan. É bem grande. Bem grande. Beleza, o cabo. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem mais nada. É no seu microfone. Ah, tá. Tem essa pecinha aqui. Não sei para que serve essa pecinha aqui. Deve ser para colocar o microfone. Deve ser. Agora sim. Vamos ao micro. Bora. Vamos abrir. Deixa eu botar aqui. Nossa. Caraca, mano. Olha só. Olha que legal, galera. Essa é a panchete. A panchete. Olha só que legal, mano. Olha aí. Caraca, velho. Muito bonito, mano. Muito legal. Olha aí, galera. O microfone. E nessa, para poder andar para alguém, né? Legal. E ele acende a luzinha aqui na frente também. A luzinha acende. É um microfone pesado, galera. Ele é pesadinho também. Olha só que bonito, galera. Muito legal. Poxa. Muito bacana, pessoal. Muito legal mesmo. Pô. Tá aí. Microfone condensador da Arkham. É um custo-benefício muito legal. Bem barato. R$459,00. O pedestal, mais o pop filter. Se você for comprar tudo separado, vai ser bem mais caro. Agora, galera, eu vou montar aqui tudinho. Eu vou montar o microfone. Vou ajustar tudo aqui. E a gente vai fazer o teste dele para ver como é que é o som, como é que é a qualidade desse microfone. Beleza? Então, segura aí que eu vou montar tudinho. E já volto já, já, galera. Vamos junto. Tá aí, ó. É, galera. Olha, eu aceito só o microfone. E é isso aí, galera. Olha eu aqui. Acabei de montar o microfone. Tá tudo aqui certinho. Botei aqui o pedestal. Botei o pop filter. E lembrando que no pedestal veio o cachimbo. Eu estava procurando. Não estava encontrando. Mas estava encaixado ali na parte de baixo. Aqui está a espuminha também. Agora a gente vai fazer um teste de áudio. Vocês estão ouvindo o áudio da webcam. Da Logitech. O C270 é uma webcam muito inferior. E tem um áudio também não muito legal. Então, agora eu vou mostrar para vocês o áudio do microfone Arcano. Vamos ver a qualidade deste microfone. Beleza? Vamos lá, então. Na contagem regressiva. 3, 2, 1. Agora vocês estão ouvindo o som do microfone Arcano. Este som totalmente de qualidade para você que busca aí fazer vídeos com alta qualidade na voz. Então, está aí galera. Este é o som do microfone Arcano. É um custo-benefício muito legal. Você que quer comprar, compre. Invista no seu canal. Não apenas faça vídeos com qualidade, mas também coloque aquela voz de qualidade também. Porque isso é importante demais. E aí galera, muito boa noite. Está começando o panorama de música. Vamos lá, então. Vamos fazer o teste do P. 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 Predicado. Porta, 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 porta. Legal. Project Cars. Project Cars. E é isso aí galera. Vou ficando por aqui. Vocês curtiram aí o unboxing do Luan Gamer. Se inscrevam no meu canal. Deixem aí o seu like, o seu comentário. E não esqueçam também de compartilhar no Facebook com seus amigos. Valeu galera. Tamo junto agora. Com mais qualidade na voz. Valeu, um abraço para você. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer.